O que é o aniversário do Plano Real? Nesses dias estamos comemorando 15 anos de aniversário do Plano Real, que é de 1994, como todos sabemos. A proposta desse aniversário do Plano Real, os jornais, as rádios, as televisões, têm publicado algumas entrevistas, alguns artigos de alguns dos autores do Plano Real. Por exemplo, eu ouvi uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique comentando alguns aspectos do Plano Real. E ele dizia, por exemplo, que um dos méritos, um dos resultados positivos do Plano Real foi ter ajudado na redistribuição de renda, ter ajudado na diminuição da exclusão social, exatamente porque acabou com a inflação. E a inflação era algo pernicioso, particularmente, para os segmentos mais pobres, mais vulneráveis da população. Eu acho que não há muito questionamento em relação a isso. Todos os economistas, os analistas, concordam que, de fato, a inflação pesava sobremaneira sobre os mais pobres, os mais excluídos. A impressão que eu tenho é que agora trata-se de consolidar uma segunda etapa nessa luta contra a desigualdade, ou pelo menos na luta contra a exclusão social. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. É a maior concentração de renda, segundo consta. E aí nós estamos falando de políticas sociais. Não há outro jeito. A maneira de se combater a exclusão social do ponto de vista político é através de políticas sociais. O governo, esse governo, o governo Lula, que, enfim, nos últimos seis, sete anos, tem adotado algumas políticas sociais, algumas das quais muito conhecidas do conjunto da população, como o Bolsa Família, mas outros programas de transferência de renda que também atuam junto com o Bolsa Família. Eu acho que uma discussão interessante para ser feita a essas alturas é uma análise propriamente política no sentido mais amplo do Bolsa Família. O que significa o Bolsa Família? Primeiro a gente precisa lembrar que, independentemente da condenação que alguns fazem da direita e da esquerda ao Bolsa Família, como um instrumento que consolidaria a pobreza, porque ele simplesmente dá o dinheiro e não oferece trabalho, não oferece emprego, isso tudo tem que ser questionado à luz de uma teoria política mais sofisticada. No seguinte sentido, a inclusão social de uma determinada sociedade, vamos falar da sociedade brasileira, ela passa não apenas pelos ganhos do trabalho, ou seja, a inclusão social não se dá apenas através do que é recebido em troca do trabalho. A inclusão social se dá também através de transferências de renda que são decididas politicamente, porque a classe trabalhadora não são apenas os que estão trabalhando agora. A classe trabalhadora é os que estão trabalhando agora, os que não estão trabalhando porque estão aposentados, estão velhos ou estão doentes ou estão incapacitados por alguma razão, e a classe trabalhadora é também as crianças, que serão a classe trabalhadora daqui a 20 anos. É necessário pensar o conjunto da sociedade. Nesse sentido, isso não é do Brasil, isso é uma característica das sociedades mais desenvolvidas, das sociedades menos desiguais. Se você pegar qualquer sociedade europeia, da Europa do Oeste, da Europa Ocidental, como a inglesa, alemã, francesa, etc., as políticas sociais, políticas sociais de transferência de renda, fazem parte da realidade, do cenário político dessas sociedades. E você pode pensar o Bolsa Família nesse mesmo sentido. É uma política de inclusão, independentemente da pessoa ou da família ter vínculos com o mercado de trabalho naquele momento. O mercado de trabalho não inclui todo mundo que está na idade de trabalhar. O mercado de trabalho inclui alguns, aproximadamente 60% dos que estão em idade de trabalhar. Isso em todas as sociedades. Você tem que descontar daí os que estão doentes. Você tem que descontar daí as mães que têm filhos e precisam ficar em casa para tomar conta dos filhos. As pessoas que têm idosos ou deficientes na família que precisam ficar em casa para tomar conta, fazer cuidados médicos para essas pessoas. E o Estado tem que resolver esse problema politicamente. O que eu, ao final e ao cabo, acho que eu resumiria dessa maneira. É uma visão curta você vincular a inclusão social ou mesmo a vida daquele que não pode trabalhar a um vínculo ao mercado de trabalho. Nem sempre o vínculo ao mercado de trabalho é possível, independentemente de outros fatores, de crescimento da economia ou de tendência naquele momento específico do mercado de trabalho. em determinadas famílias, para determinadas famílias não adiantaria haver, por exemplo, a criação de alguns milhares de empregos na região. Para algumas famílias isso seria impossível. São mulheres, mães de família. Não por acaso o cadastro do Bolsa Família demonstra que a maioria absoluta das pessoas que recebem o Bolsa Família são mães, mães de família, responsáveis pelo conjunto da família e que não podem ir trabalhar. Simplesmente porque precisam ficar em casa cuidando dos filhos, preparando a comida, cuidando da higiene, enfim, tocando a casa, responsável pela vida da família. Eu acho que está bem na hora de a gente analisar as políticas sociais de um modo geral e as políticas de transferência de renda, particularmente, desse ponto de vista político mais amplo de cidadania e de inclusão e de um projeto de nação mesmo. E aí 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 E aí